O Ministério Chinês das Relações Exteriores denunciou a pressão máxima dos Estados Unidos sobre o Irã como fonte da crise nuclear iraniana. Seu porta-voz declarou que a intimidação unilateral gera problemas ainda mais perigosos e crises ainda mais importantes em escala mundial. Os fatos mostram que o assédio moral unilateral já se tornou um tumor agravante, criando mais problemas e crises em escala global. A comunidade internacional deve aderir ao multilateralismo, respeitar a ordem baseada no direito internacional e buscar soluções políticas e diplomáticas para questões relevantes através de um diálogo igual. O Irã anunciou no domingo que começou a enriquecer o urânio a um nível acima do permitido pelo acordo de 2015 sobre seu programa nuclear. A medida é a resposta do país à decisão dos Estados Unidos de abandonar unilateralmente o pacto em maio de 2018 e restabelecer as sanções econômicas contra a Tehera.